Temblado pela invernia e ao mormaço dos janeiros Garreando um gateado oveiro, mula da buena infantilha Já chove há mais de três dias e o meu bicho oculta ânsias Que nasceram nas instâncias a recorrer-ses marias A recorrer-ses marias Tem muito chão pela frente, de cruz altas focada E estendida na estrada, a tropa se faz serpente O caminho é uma vertente, tem belezas e figuras Que se tornaram molduras dentro da alma da gente Que se tornaram molduras dentro da alma da gente O sincero da madrinha, vadala o tranco dos mansos Cochilha, sério e remanços Com a promessão da santinha, abençoada vidinha Perú, labutar, viajeiro Canto de tropa e tropeiro E a lenda do panelinha Canto de tropa e tropeiro E a lenda do panelinha Pioneira integração E tropeiro e boiadeiro Transportadores primeiros Das riquezas deste chão Deixando em cada rincão Que se fez passo de tropa Para a dor de ida e volta Recanto pra o coração Para a dor de ida e volta Recanto pra o coração Minha mirada se inspira A cada curva da estrada No tranco desta jornada Cada paisagem que vira O universo conspira E a cada pouso cê puxa Uma cordona gaúcha E uma viola caipira Uma cordona gaúcha E uma viola caipira O sincero da madrinha Fadala ao tranco dos mansos Coxilha, serre, mansos Com a proteção da santinha Abençoada, vidinha Perú, labutar, viajeiro Canto de tropa e tropeiro E a lenda do panelinha Canto de tropa e tropeiro E a lenda do panelinha E a lenda do panelinha E a lenda do panelinha Perú, labutar, viajero Obrigado.